Minhas mãos te buscaram Carícias e beijos que me fazem sonhar É a razão por que sonho É a razão por que choro Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar É a razão por que sonho É a razão por que choro Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar Um olhar que entrega Todos os desejos Das noites que amamos E no quarto ficou Uma foto sua E o nosso beijo Do lado da cama Amar o seu travesseiro Que ainda tem seu perfume Exalando o seu cheiro É a razão por que sonho É a razão por que choro Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar É a razão por que sonho É a razão por que choro Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar É a razão por que sonho É a razão por que sonho Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar É a razão por que sonho É a razão por que choro Tu, dona dos meus desejos Volte pra me amar Volte pra me amar